Inclusive, se você se deparar com uma situação como esta, de um cachorro atacando um outro animal, é muito simples. Vamos ver aí o que tem que fazer. Rodolfo. Para o caso de ataque de cães agressivos, o Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Goiás orienta que os seus donos, ao passearem com seus cães, principalmente se tratando de médio e grande porte, leve de preferência a focinheira e também um guia curto, para que você tenha controle sobre o cão, principalmente se tratando de cães, já com histórico de agressividade. Lembre-se, não deixe o cão solto na rua, em hipótese alguma. Ele pode provocar um acidente. Se você perceber um cão agressivo na rua, já atacando um outro cão, ou que seja outra pessoa, não se aproxime desse cão. Acione o centro de zoonoses e o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. E lembre-se, a responsabilidade do cão é unicamente do seu dono. Então, tome todos os cuidados para que o acidente não aconteça. É isso, tem que tomar cuidado sim, Major.